Olá amigos, eu sou o Padre Antônio Paulo, da Paróquia São Pedro em Pará de Minas, de Ossésio Divinópolis, Minas Gerais. Queremos falar um pouco sobre a Paróquia São Pedro. Ela é formada por nove comunidades, algumas bem rurais, com característica muito rural mesmo. Umas têm uma maior participação, outras menos participação. Então nós estamos aqui, nessa caminhada, construindo a nova matriz, porque anteriormente era uma igreja pequena, e hoje, devido à grande participação dos fiéis na matriz São Pedro, então se pensou que deveria fazer uma igreja maior. Então nós estamos construindo, já estamos em uma fase bastante adiantada, graças a Deus, então estamos aqui trabalhando já há um ano e meio na Paróquia São Pedro. E é fácil chegar aqui, quem quiser conhecer a Paróquia São Pedro, é fácil chegar aqui. O bairro é São Pedro mesmo, é só guardar o bairro, sentido Pitangui. Então chegar no bairro São Pedro é fácil, é a única igreja católica que tem, já está na alta igreja, é fácil achar. Então sentido Pitangui, no bairro São Pedro é fácil o acesso aqui para conhecer a igreja São Pedro. Nós tomamos uma dinâmica na construção e também pastoralmente. Nós ainda estamos estruturando a Paróquia São Pedro, ainda não tem a pastoral familiar, nós estamos agora estruturando a pastoral familiar, ainda não tivemos nenhum encontro do SCC, que é uma bênção para a Paróquia, e nós também estamos pensando já futuramente, então, ter também o encontro do SCC, que é o encontro de casais com Cristo. Então a Paróquia está caminhando, a catequese está bem, está estruturada, caminha bem, também a liturgia está caminhando bem, então nós estamos ainda estruturando algumas questões, como eu disse, a pastoral familiar, que precisa de avançar mais, também o SCC, que é uma bênção para a Paróquia. Então nós estamos caminhando bem. Eu completo agora dia 9 de agosto, 11 anos de ministério, e já, como eu já disse, há um ano e meio aqui na Paróquia São Pedro, e muito feliz. A Paróquia São Pedro é uma paróquia, gente, o povo trabalhador, o povo compromissado mesmo com o trabalho pastoral, muitas pessoas trabalham mesmo para valer, isso me deixa muito feliz. Nesses 11 anos de ministério, é claro que tivemos desafios, mas tivemos muito mais alegria que provavelmente desafios. O desafio faz parte da vida do sacerdote para que ele possa crescer. Então hoje me sinto muito feliz aqui, há um ano e meio, repetindo, na Paróquia São Pedro, onde a gente percebe, sim, o grande carinho do povo para comigo, e também para o trabalho da igreja. A gente vê quantas pessoas que dedicam a parte do seu tempo para as atividades da igreja. Então eu estou muito feliz aqui, me sinto assim como família mesmo, eu me sinto um de cada família da Paróquia São Pedro, não só que da matriz, mas também das comunidades. Quer dizer, é uma vida de muita alegria. Embora temos desafios, mas eles fazem parte, mas estou muito feliz aqui na Paróquia São Pedro.